Olá, violete. Então corta-se e acho que nada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 a por hora, se caem por hora, por hora de ir comer, tudo, agora, Eu não sei se você não conseguiu. O que você não conseguiu? Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Você só quiser dizer que você não quer dizer alguém que ele conhece. Então você conseguir um seguro para fazer uma grande parte de Faulhos. O que mais consegue fazer fazenda que eu sou um chute. A maior parte de Faulhos foi sempre uma grande parte de Faulhos. Eu não era para o que você quer dizer, né? Ah! Eu não era para o que você quer dizer, né? Ah! Vem, não tem que perder a ideia. Mas já para... Não vai ter que descolá-lo. Não vai ter que descolá-lo. Como é que se vê? Não vai ter que descolá-lo. 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 Vamos não fazer com ela. A pessoa não soa assim. Você sabe que Adamqia não estava fazendo isso. Sim. Se você não quer fazer o pai, a mãe está em casa. A mãe está em casa, não? Não tem dinheiro para ela? Não, não é? Não tem nada a ver. 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 Mas ela não dá pra ver. e um bom, você falou que eu tinha feito de metade para ser um bom, foi feito de metade para ter um bom. Então, você pode ver, você vê que as pessoas não estão fazendo o que estão fazendo, não estão fazendo isso, mas não estão fazendo isso, mas não estão fazendo isso. Então, você me disse que estava fazendo isso, O que você pode deixar aqui? Não é como você pode começar a fazer. Existe um número novos que você pode colocar ito. Agora vamos lá. um tem aqui um o o o o o o o o que é que está fazendo? Não. O que é que está fazendo? É que é que está indo sozinho, mas faz bem mais uma quantidade de coltas. mas não tem que colocar. Não tem que colocar o coltado. É um pouco mais de comer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar agora. Não é o marido, não é o que você acha. E aí, não há muito tempo, não há muito tempo. Então, a gente vai fazer isso. 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 Eu quero fazer isso com vocês pessoas, e não fico de fazer isso como o pecado, eu quero fazer isso agora. Eu quero fazer isso aqui. Eu quero fazer isso aqui, mas eu quero fazer isso aqui. Você nunca vai ver. Que ainda você não будет ver? Você não vai ver. Você não vai ver. Você não vai ver? Você não vai ver. Vamos lá. Já se levam lá. Há? Mãe, cortando-te a encorrer a mais cortando-te a viagem para tirar já provar de menos o quanto costas O que é que eu vou fazer? Um. E aí, gente, não é daí, né? Um. . . . . . . . Agora eu vou usar a água. Agora eu vou usar a água. E aí eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Bota. Eu vou fazer isso aí. Eu não vou fazer isso aí. Eu não tenho a nossa vida, mas eu não tenho a vida, mas eu não tenho a vida. e aí a que o o o o o o o Não, 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 não. Meu Deus me deu como se estivesse aqui, né? Meu Deus eu te levantou, né? Eu te falo, né? Eu te falo, né? Eu te falo, né? Eu te falo, viu? Eu te falo, né? Eu te falo, né? Não, 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 não. Não tem mais raiva, não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não está meio líquido. Essa é a ideia de um que vai virar. Aqui temos a ver que a gente estava tr questa. Ela não comeceia. Não consegue dizer que nem tem uma uma coisa aqui. Aqui está tudo que vai virar. Não, 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 não. O que é que é que é? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. A boa primeira vez, que é o exame que você me faz às mãos. Ematas, você me faz uma pergunta, porque você fala sobre tudo? Tá bem, viu? A qual você esquece do cliente? Você está aqui no Arquilho, viu? Você está indo para a sua vida? Você está indo para a sua vida? Você está indo para a sua vida? Você está indo para você, não é? Amém. Se inscreva no canal. Até a próxima. E aí 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 E aí